Não, sim. Estou falando em português. Provavelmente os nossos espectadores serão os portugueses. Ninguém está assistindo ainda. Oh, vamos lá. Português não. Então... Transmitir em direto. Parece que o pessoal está todo offline. O sol acabou de aparecer. Aqui... Nos escritórios 2.0 Que é o... Escritórios de Freelancers. Aqui em Berlim. Onde nós estamos durante esta semana. Que é a formação de um barco. E... Parece que o pessoal vai estar com sorte. Bom tempo para... O fim de semana. New Colin. Não há muita diferença de New Colin aqui. E... Olha a minha prima. Olá Saltina. Vou mudar a caminho. Apesar do título estar em... Deixa-me a ajeitar a... Apesar de estar em inglês. Não estou a ver o que estou a transmitir. Mas espero que não esteja mal. Na verdade estou aqui a falar em português. Que é para o pessoal lá dentro não entender. Não quero que estejam a... Saber o que eu estou a dizer. O pessoal está a dizer bem aqui. Esta zona é muito sossegada. É uma zona só de escritórios e... E de... Serviços... Sem a indústria pesada. Aliás... Berlim é uma cidade... Onde não se vê em grandes prédios. Há um ou outro arranha-céus. A maior parte... É... De zona verde. É... Deve ser das cidades com mais... Com mais parques e mais... Zonas verdes. Não... Não totalmente construída. Que eu vi até agora. Tem uma rede de transportes muito louco. Também. Me ajudam. E é isso. Quase a dizer adeus de Berlim. Daqui a... Amanhã às duas e meia. Gostaria voar de novo para voar. Gostaria... Numa avião... Espera. Regresso a Lisboa. E continuar a nossa vida lá por Portugal. Por isso... Ainda vou... Para... Para... Onde é que está a câmara? Está aqui. Para ver mais um bocadinho... De Berlim. Há coisas que ainda não explorei. Se não falarmos entretanto... Bom fim de semana. Adeus.